Conto o Zen, por João Neandertal Para beber vinho em uma chavana cheia de chá, É necessário primeiro deitar fora o chá, Para depois beber o vinho. Primeira, de quem é o presente? Perto de Tóquio, vivia um grande samurai idoso Que agora se dedicava a ensinar Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda De que ainda era capaz de doetar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro, Conhecido por sua total falta de escrúpulos, Apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que o seu adversário fizesse o primeiro movimento E, dotado de inteligência privilegiada Para reparar os erros cometidos, Contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro Jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, Estava ali para derrotá-lo E aumentar sua fama. Todos os estudantes Se manifestaram contra a ideia, Mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade, E o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, Cuspiu em seu rosto, Gritou todos os insultos conhecidos, Ofendendo, inclusive, seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-la, Mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, Sentindo-se já exausto e humilhado, O impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de que o mestre Aceitar tantos insultos e provocações, Os alunos perguntaram, Como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, Mesmo sabendo que podia perder a luta, Ao invés de mostrar-se covarde Diante de todos nós? O mestre respondeu, Se alguém chega até você com um presente, E você não aceita, A quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo? Respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, A raiva e os insultos, Disse o mestre. Quando não são aceitos, Continuam pertencendo A quem os carregava consigo, A sua paz interior, Depende exclusivamente de você, As pessoas não podem lhe tirar a calma, Só você pode permitir.